Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como farmar carta premium. É isso mesmo, sabia que é possível adquirir por mês aí duas cartas premium de forma garantida sem gastar um real? Por isso eu vou pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? A primeira coisa que você deve fazer para garantir uma cartinha premium por mês é jogar todo dia incursão de chefe gigante. Não importa aqui se é o Mestre Molde, se é o Galactus, se é o Dormammu, o importante é jogar aqui todo dia e garantir 10 fichinhas de carta premium aqui por dia, tá bom? Você vai farmar aqui, jogar, gastar pontos de impulso e farmar 10 fichinhas por dia, tá? Porque no decorrer aí de 30 dias você vai garantir 300 fichas de carta premium. E o que você vai fazer com essas fichas? Você vai vir aqui no passe do futuro, tá? É o passe que tem toda a atualização. Você vai completar o passe, tá? Isso daqui a gente demora em média 15 dias para completar. Jogando devagarzinho aí 20 dias, tá bom? Então, só jogar aqui é batalha temporal, batalha de aliança, missão dimensional, terra das sombras. Só você fazer o gameplay diário normal aí, você garante no final aqui, ó, mais 300 fichas de carta premium. Então, por mês aí você vai garantir 600 fichas. Eu vou até pegar aqui minhas fichas agora, ó. E o que você faz com essas fichas? Você vem aqui na loja, olha aí, ó, baú dimensional, carta premium, aqui ó, baú de carta premium, entendeu? Aí você compra aqui e você vai gastar as fichas que você juntou. Então, por mês aqui, essa já vai ser uma carta premium garantida. Eu vou abrir aqui, vamos ver o que vai vir. Vou pular aqui, ó, veio uma do bebê-aranha. Essa daqui é uma das melhores cartas premium do game. Muito legal, muito fácil de fazer, tranquilo. O que eu recomendo vocês fazerem é assim que o jogo resetar ao meio-dia, vocês já pegam os pontos de impulso e já gastam aqui no modo cooperativo na incursão de chefe gigante. Vocês vêm aqui assim, ó, dando um exemplo, tá? O ideal é sempre jogar, vem aqui, é, vocês criem um time, tá bom? Sempre aí com base em liderança, causador de dano e suporte. Vou colocar aqui um time, por exemplo, tá, ó. Venom, causador de dano, é, vou colocar aqui um líder, viu, ó. A gente pode colocar aqui, dando um exemplo, tá? T-Hook e um suporte, vou escolher aqui um apoio, né? Vou colocar aqui o treinador, beleza? Não tem o time, vocês gastam aqui os pontos de impulso, tá bom? Porque quanto mais pontos de impulso, mais ficha a gente pega aí por conclusão aqui, por vitória no chefe gigante, entendeu? Então não tem que jogar aqui assim muitas e muitas vezes por dia. É só o suficiente para garantir as 10 fichas de carta premium diária. Sempre depois de toda a grande atualização que a gente tem no game, como por exemplo, a atualização que colocou aí o Dr. Octavius com esse traje e o avanço T4, depois de mais ou menos aí uma semana que teve a atualização, ou no máximo duas, o game libera pra nós aqui, isso daqui é garantido, tá? Um evento de fichas, tá? E esse daqui é o famoso evento de fichas, onde é possível aqui acumular essas fichas aqui, né? De conclusão, quando a gente joga aqui, só jogar, tá? Não tem nenhuma pontuação mínima, batalha de aliança, melhorar a carta, fabricar, jogar chefe mundial, pode ser chefe iniciante lá, não precisa ser lendário, concluir missão dimensional, ou seja, facílimo de conseguir essas fichas, tá? Então, é só jogar o conteúdo diário aí, e quando a gente vai aqui na loja do evento, é possível trocar essas fichas, olha aqui, por outro baú de carta premium, e esse daqui é a segunda carta premium aí que a gente vai adquirir por mês, porque geralmente aí a gente tem uma grande atualização por mês, então por mês aí é possível garantir a segunda carta premium através desse tipo de evento. Então, é só vocês jogarem, gente, o conteúdo do game normal aí, tá bom? Só ficar de olho aqui nos objetivos de evento, né? As missãozinhas aqui, sempre coletar as fichinhas, porque depois se vocês vêm aqui na loja, é babinha de garantir a carta premium. Vamos pegar aqui outra carta premium, quero mostrar pra vocês a carta que vai vir aqui agora. Vamos lá, ó, uma carta da raposa, uma outra excelente carta aí. Então, é possível sim, gente, formar carta premium no game aí, sem gastar um real. Agora, sobre quais cartas premium são as melhores, quais status aqui deixar nas cartas, né? Eu vou fazer aí um outro videozinho dedicado a isso, mas se eu pude ajudar você um pouquinho na sua conta, eu vou pedir humildemente aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aí, valeu por assistir o vídeo até o final, muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão e aos membros de categoria máxima, ao Anderson Berdiano e ao Júnior aí. Valeu, Júnior, se tornou membro aí de categoria máxima do canal. Muito obrigado a todos os apoiadores, a todo mundo que apoia aqui o conteúdo do canal do Rafão, beleza? Até mais!